Uma mirim preguiça numa caixa de data que é modelo Redoma, cheio de enfeitinho. Vamos abrir ela aqui, tem dois fechinhos aqui ao lado, que o pessoal já conhece. Tem um visor nas duas laterais em cima. Tá chovendo hoje aqui, deixa eu tentar medir aqui, fica mais fácil de visualizar. Uma mirim preguiça. Uma mirim preguiça. Vamos voltar ela aqui para o lugarzinho dela aqui. Tchau, tchau.